Boa tarde, só da explicação, aqui é o que aconteceu ontem na eleição da mesa, a escolha da mesa diretora de Amanjari, que nós realizamos ontem a eleição e tivemos a oposição, a chapa que estava tentando, outro grupo, que estava tentando a todo custo protocolar uma nova chapa, fora do regimento interno e, graças a Deus, eles recorreram novamente na decisão deles e o juiz acatou a decisão da eleição ontem e nos deu favorável a vitória da eleição da nossa mesa.